Eu voltei para o Brasil em abril de 79 e, nessa época, havia uma grande efervescência no país. Não só porque a ditadura estava em declínio, declínio muito lento, muito demorado, mas também porque havia uma grande mobilização social no país. Em outubro, o pessoal mais ligado para o Centro de Meta Lúcia e São Bernardo do Campo decidiu organizar uma reunião de uma coisa chamada Movimento Pro-PT. Foi aí que eu conheci o Lula, mas as coisas confluíram para a reunião do Sion, onde nós criamos o Partido dos Trabalhadores. Milhares de operários reunidos e reivindicando a sua presença na política brasileira, que foi uma coisa absolutamente extraordinária. Houve muitos trabalhadores rurais que foram se aproximando do projeto do PT, mas, sobretudo, nas cidades, nas grandes cidades que sofriam um processo de depressão econômica e social muito forte, todos aqueles movimentos, movimento contra a carestia, movimento por moradia, movimento por transporte. Uma grande parte das organizações de esquerda também se viu atraído. O Brasil é um país desigual. Essa questão era fundamental em 1980 e ela é uma questão fundamental hoje. Era necessário que se fizesse uma aposta numa coisa nova. Nós precisamos resolver esse tema da desigualdade. Havia uma demanda de mudança no país. Você tem que começar a oferecer alternativas concretas. Não basta você dizer, nós somos socialistas, o socialismo vai resolver os problemas. Não, você tem que dizer o que é isso. Quais são os caminhos que te levam a esses objetivos maiores que você anuncia. O PT também teve a oportunidade, naquele momento, de ter algumas vitórias municipais, depois estaduais, nas quais nós tivemos a capacidade de ir construindo aquilo que depois se chamou o modo petista de governar. E, por outro lado, também os nossos parlamentares, onde houvesse uma greve, onde houvesse um conflito, eles estavam lá. Construímos uma verdadeira academia de políticas públicas. Já na época, você tinha aquele livrinho sobre o orçamento participativo de Porto Alegre, que foi traduzido em francês e em espanhol em turco, no quinto encontro nacional do PT. Nós começamos a formular já mais uma ideia de ganhar a presidência da República. Uma coisa é você ser uma força de oposição importante, como nós fomos. Outra coisa é você aspirar a governar o país. O caminho era um caminho eleitoral. E o caminho eleitoral tem uma aritmética. O Lula era a grande alternativa. Vínhamos de oito anos do governo Wendel Henrique, um governo democrático, mas um governo que havia feito, com certo êxito, um experimento macroeconômico, que era a estabilização da moeda. Uma questão que não era pequena, não era irrelevante, mas que, ao mesmo tempo, não foi capaz de oferecer para o país um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, o Brasil estava com a sua moeda estabilizada, ao final, inclusive, ameaçada na sua estabilidade, mas era um país muito desigual. E o país decidiu mudar naquele momento. O PT tinha uma grande possibilidade de chegar à presidência, mas, ao mesmo tempo, tinha obstáculos que saltar. Houve uma campanha de terror muito forte contra o Lula. Saiu a carta aos brasileiros. Mas, do ponto de vista prático, teve um efeito muito bom. Havia fatores de resistência ao PT muito grandes na sociedade brasileira. A gente nunca pode esquecer isso. As mudanças que começaram a ser feitas aqui, todas elas se fizeram sem que fosse afetado o modelo político institucional. Nós somos um partido que faz congresso, e no qual as pessoas se expressam. E dizem o que tem que dizer. Falam mal da direção, falam bem da direção. Então, isso revela um clima democrático dentro do partido. O sexto congresso, provavelmente, vai ser o congresso mais importante dos que nós tivemos até agora, porque nós sofremos uma grande derrota, que significou o impeachment da presidenta Dilma. Mais do que isso, a estigmatização do PT. O PT hoje é um partido estigmatizado junto a uma parte da sociedade brasileira. O Brasil está passando por uma contrarreforma profunda. E isso significa, concretamente, que essa situação que nós estamos assistindo nos últimos anos, de que o Brasil está saindo da cena mundial, Aquele Brasil que aparecia como quinta economia do mundo, aquele Brasil que era olhado com respeito no mundo inteiro, desapareceu, saiu de cena. E com essas medidas vai sair mais. Nós vamos nos transformar num país eco. E isso nós não podemos permitir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto